Senhor Presidente, de registrar e trazer a importância de uma área no nosso país, que é a área de tecnologia da informação, e esta semana está ocorrendo no Rio de Janeiro, Rio Info, que é onde se encontram empresários, micros e pequenas empresas, profissionais da área da tecnologia da informação, para discutir muitas situações que precisam avançar no nosso país, principalmente para investir no setor. E eu estive ali enquanto palestrante, pois atuei na área enquanto analista de sistemas e também desenvolvedora de software num grupo há 15 anos, e pude perceber e sentir na pele as dificuldades do setor. E aí tem um projeto de lei que ainda está em construção pelo nosso gabinete, que é a regulamentação dos serviços especializados da cadeia produtiva de TI. E nós estaremos nos debruçando sobre essa situação, e eu pude estar ali naquele evento, na Rio Info, para poder contribuir e também ouvir todas as sugestões do setor. Então, em nome do presidente do Rio Info, o senhor Benito, em nome de todos que fizeram parte, que estão ali durante essa semana, nessa discussão, eu gostaria também de colocar à disposição, porque poucos deputados passaram por essa área e conhecem realmente as dificuldades. Principalmente hoje, a área de tecnologia da informação, ela está em todas as áreas da nossa economia. E quem hoje não precisa de uma informação ágil, de uma informação fidedigna para a tomada das decisões? Uma empresa, para estar na frente, ela precisa fundamentalmente hoje de números exatos e corretos. E quem traz isso hoje é através da tecnologia da informação. Então, os meus parabéns por toda a organização da Fena Info e também de poder contribuir com o setor nessa Casa Legislativa. E também peço aos nobres colegas que possam estar comigo nesse projeto de lei, regulamentando essa atividade, meu governador Espírito de Homem, que vai com certeza ser aí um grande processo, principalmente um marco legal na tecnologia da informação. Então, conto com todos, com certeza, todos os profissionais e microempresários da área ficarão muito satisfeitos com o apoiamento de todos vocês. Meu muito obrigada. Obrigada. Obrigada.